Uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho localizou pessoas em condições de trabalho análogo à escravidão. O análogo é comparado a, né? Isso é uma fazenda para criação de gado em Água Boa. A ação também foi realizada em outras seis cidades mineiras. Quem tem as informações sobre este caso é o Fantone Pesso. Fala comigo, Fantone. Sim, Fantone, nós estamos no terceiro milênio, esse trem de condições, para não chamar de escravidão, eles falam parecido com escravidão, né, Fantone? Muito bem, Nicomédias. Parecido, análogo, semelhante, similar, porque ainda precisa de confirmação, constatação. E o simples flagrante, ele já é uma situação que dá indício de que realmente o que as autoridades procuravam acharam. Foram em seis cidades. Montes Claros, Buritizeiros, Olhos d'Água, Água Boa, Pirapora e Bocaiúva. E essas fiscalizações, elas aconteceram no Nicomédias de 3 a 12 de novembro, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal. 527 trabalhadores foram fiscalizados. E o detalhe é que essas empresas operam na extração, produção de carvão, de criação de gado, extração de quartos, terraplanagem. E os locais, Nicomédias, em que os trabalhadores foram encontrados, rapaz, mas pensa numa situação degradante. Esgoto a céu aberto, alguns instalações sanitárias sequer tinham portas e os trabalhadores não tinham sequer direito à roupa de cama. Também as condições de alimentação, de trabalho, não eram sequer registrados. Então, Nicomédias, por tudo isso, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho fez as notificações, as pessoas vão responder por um procedimento por conta dessas situações degradantes, vão receber punições. Mas é o que você falou, Nicomédias, em pleno terceiro milênio, ainda tem gente que está ainda com o chicote às mãos. Só falta botar o tronco lá, colocar o tronco lá na fazenda. E só para você ter ideia, tinham trabalhadores nas fazendas de produção de gado que dormiam ao lado do curral. Agora, você pensa bem nessa situação, tudo isso, Nicomédias, em pleno terceiro milênio, com inteligência artificial. E ainda tem gente que está na época da... Bom, vamos deixar por conta das autoridades adjetivar tudo isso. Eu falo, Antônio, na época da inteligência artificial, nós estamos com a burrice real. Eu falo, Antônio, não pode falar burrice não, não. Pode falar o quê, então? Isso é o quê? Situação ultrajante que coloca a pessoa. Aí não tem o chicote, conforme você disse. Não tem o chicote? Aquele chicote amarrado lá, né? O azorrague, não tem ele, né? É, mas tem o chicote, essa tal de língua, que é um chicote também, que profere palavras torpes, vis, horrendas, humilhantes, degradantes. Tudo isso é pesado. Tudo isso é pesado na balança, Fantônio. O trem asqueroso, é a discriminação racial, o racismo propriamente dito, e essa questão de escravidão, né? É, eu vou te contar um negócio. É, é pra moer, viu? Ei, Fantônio, 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 se a água é boa, a cidade tem que ser boa, Fantônio, é tudo lá, é bom. Um abraço, meu amigo Fantônio, peço.